Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Tocou curto, pertinho. Olhou para a área, vai cruzar. A bola foi bem cruzada. E a bola muda de dono. Zagueirão chegou e disse... Perderam a posse de bola. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Belíssimo corte no meio de campo. A área dele, bela. Tentativa do gol. Entregou a bola para a defesa. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguido. Fase interceptado, o adversário leu bem. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? A torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. Apareceu muito bem. Deixaram espaço na lateral. Cruzamento foi bom, mas a defesa faz. Nessa dividida, a bola sobrou. Deixaram espaço na lateral. A bola foi bem cruzada, mas a defesa... A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o cruzamento para trás. Cruzamento perigo. A defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Perdeu a bola nessa dividida. Para jogar a bola, Caio. Mas nessa hora, os jogadores precisam ter calma. O jogo está acabando. Não há marcha de erro. Para conseguir um empate. O acréscimo vem aí. Nenhum trabalho para o goleiro. O goleirão entregou a rapadura. Vai dali mesmo. E esse... Passe precipitado por ali. Daí é só cruzar. Escantar. Clark. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Buda de dor. E ele acaba com a jogada. Silvestre. Só falta caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Tinha um adversário ligadasse no meio do caminho. O passe não chegou. Chegou a defesa. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Cruzamento para o meio da área. Apareceu muito bem a defesa. Mais. Loujour. Lu兒. Parabéns. Passa.